Você conhece projeção? Aquele mecanismo psicológico que todos nós usamos o tempo inteiro, desde sempre, e que pode ser usado como mecanismo de defesa. Uma forma de funcionamento mental, que basicamente acontece da seguinte forma, quando nós não suportamos perceber que nós temos determinadas características, tudo isso acontece de forma inconsciente. A gente acredita, a gente se ilude, a gente entra numas de que aquilo não é nosso, a gente corta fora e a gente atribui a uma outra pessoa, a uma outra entidade, a qualquer coisa menos a nós mesmos. Então, é muito comum, por exemplo, a pessoa que sente inveja de alguém, de alguma situação e, de forma até perseguida, não quer perceber que realmente é dela que está vindo o sentimento de inveja. Então, acha que é do outro, dos outros, de todo mundo. Por que eu estou falando isso? Quando a gente lida com o nosso dinheiro, e é tão difícil, difícil, porque o dinheiro é suado, não existe garantia nunca, a gente erra tantas vezes, são tantos obstáculos, até parece que está todo mundo torcendo contra, para a gente não conseguir guardar e fazer o dinheiro crescer da melhor forma possível, etc, etc. Quando a gente descobre que a gente não vai ficar bilionário, né? A gente pode, por exemplo, como reação, sair atribuindo a culpa. Ah, é o mercado, ah, é o fulano, ah, é o beltrano que falou isso, deixou de falar aquilo, etc, etc. Na real, a gente pode ter cometido equívocos e também o entorno todo é que não contribui, ao contrário, a gente pode até atrapalhar, mas junto com a nossa responsabilidade também. A projeção, quando a gente, sem se dar conta, eu repito, é de forma inconsciente, quando a gente usa o recurso da projeção de forma inconsciente, a gente está tentando ficar fora da responsabilidade pelos nossos próprios pensamentos, desejos, sentimentos, atrapalhadas e, claro, também os nossos recursos. A gente terceiriza. Faz de conta que eu não tenho nada que ver com isso. Então, é bom dar uma olhada no que for possível para não ficar sempre cortando fora aquilo que não aceita em nós mesmos e jogando para os outros, para o mundo, para o universo. Senão, a gente não tem como aprender com a experiência e daí é duro, né? Porque aprender com a experiência é uma das poucas alternativas que nós temos para conseguir desenvolver, né?